Olá pessoal, esse vídeo de hoje eu acho que é mais direcionado até para os pais. Vamos falar hoje de orelha em abano, aquela famosa orelha de dumbo, aquela orelha aumentada, orelha para frente, sem contorno, aquela orelha descolada da cabeça. Por que eu falo que é para os pais? Porque normalmente na fase escolar, uma criança em torno de 6, 7 anos de idade já começa a sofrer bullying por conta dessa característica. A cirurgia de otoplastia vem exatamente para tentar corrigir essas características de perda de definição da orelha. Então o que é isso? A orelha tem alguns relevos, algumas saliências que conferem a ela um desenho e confere a ela estar em uma posição mais colada ao osso, a calota craniana. E a criança com o desenvolvimento da orelha, ela vai criando algumas características que vai deixando a orelha mais para frente. E aí entra vários apelidos, várias situações de bullying que a criança já começa a sofrer no período escolar. E é exatamente nesse período escolar, em torno de 7 anos, que é o momento que a criança já pode realizar a cirurgia plástica. Por isso que eu falei que esse vídeo é direcionado muito para os pais. A criança sofrer um bullying no sentido de ser estigmatizada por conta de um desenho de uma orelha é muito ruim. Na verdade, a gente recebe aqui na clínica crianças que os pais já vêm relatando Ah, meu filho é só fichacota, tem vários apelidos. E você acaba percebendo na criança uma criança mais retraída. É uma criança que acaba perdendo um pouco o convívio social por um detalhe que nós sabemos que é um detalhe anatômico, que não faz diferença nenhuma, tanto intelectual quanto pela pessoa. Mas que esteticamente, pelo convívio social e na fase escolar e adolescência, essa criança pode ser abusada psicologicamente em várias situações. Então, o que é a otoplastia? A otoplastia é exatamente a cirurgia que corrige a orelha em abano. Ou, se a gente for falar mais tecnicamente, no prominaurus, que é a projeção da orelha. E o que é isso? Quando o paciente tem a orelha em abano, ele tem duas principais características que jogam essa orelha pra frente. Um é o apagamento desse relevo aqui, da cartilagem. Se vocês observarem, vocês vão ver que isso aqui é retinho, é liso. Isso faz essa posição da orelha. E uma outra característica é a hipertrofia da concha, que é essa parte aqui de dentro. Ou seja, um aumento exagerado dessa cartilagem, que faz essa orelha ser projetada pra frente e dá uma característica de uma orelha grande. Que, na verdade, não é. Ela só não tem os desenhos, os relevos e as reentrâncias de uma orelha que é colada. E a otoplastia vem pra isso. A otoplastia vem pra melhorar o desenho e posicionar a orelha numa forma mais estética. Ela não tá relacionada à melhora da acuidade auditiva, mas sim com a parte estética desse órgão. Hoje a gente realiza essa cirurgia com uma pequena cicatriz atrás da orelha, ou seja, ela é posicionada de uma forma que não fica visível. E pela parte posterior da orelha a gente consegue trabalhar a cartilagem, raspando ela, enfraquecendo ela em alguns pontos e dando pontos e desenhando as características que ela não tem. Ou seja, desenhando esses relevos e também tirando esse excesso que eu falei dessa cartilagem conchal, que é a cartilagem daqui de dentro, que é uma cartilagem que vai lá no meato auditivo. Então a gente trata esse excesso e dá alguns pontos e reestrutura a orelha. Isso permite o quê? Um melhor posicionamento da orelha e uma forma mais estética pra essa orelha. Tirando aquela característica da orelha em abano, do dumbo, daquela orelha com sensação de orelha grande. Então isso é muito importante. O pós-operatório sempre orienta meus pacientes que usem, pelo menos durante 30 dias, uma faixinha, tipo uma faixinha de tenista ou uma tiara na mulher, pra que mantenha a orelha na posição operada, tá? E no segundo mês uma faixinha pelo menos pra dormir. É muito importante porque a cartilagem tem uma memória e ela tem uma tendência a querer voltar pra posição que ela era. Então essa faixinha ajuda a manter os pontinhos e diminuir a força pra que essa orelha cicatriz gera uma fibrose nos pontos que a gente deu internamente e mantém ela no lugar e com o desenho que a gente conseguiu dar cirurgicamente. Muitos me perguntam também se deixa algum estigma, se fica com cicatriz. Então conforme eu falei, é uma cicatriz pequena atrás da orelha, ou seja, bem perceptível e quase que invisível, porque é difícil de você ver por trás da orelha, tá? E você consegue tranquilamente desenhar e esculpir na orelha esses relevos que a orelha em abano não tem, tá? Isso é muito importante. E uma outra dúvida muito frequente é quando eu posso operar? Numa fase inicial, a criança, antes dela sofrer o processo de bullying, numa fase pré-escolar, 5 anos, a criança ainda não tem essa noção. E ela não tem essa noção porque os próprios colegas também não têm e ninguém comenta sobre o assunto. Então pra ela aquilo é uma coisa normal. Quando ela já começa a entrar numa fase escolar, em torno de 7 anos, que é o pior momento quando começam as brincadeiras entre os colegas, é a hora que ela começa a se retrair e ter os problemas psicossociais. E nesse exato momento, em torno de 7 anos, é o momento que a cartilagem da orelha já sofreu o seu maior desenvolvimento. Então a cirurgia de otoplastia é indicada exatamente a partir dos 7 anos de idade. Óbvio que hoje nós temos situações de adolescentes que vêm pra operar ou até mesmo pessoas adultas que sonharam a vida inteira em ter uma correção de orelha, mas por falta de oportunidade não conseguiram e que acabam buscando esse tratamento de uma forma mais tardia. Mas é uma cirurgia relativamente simples. É uma cirurgia que a gente faz com sedação, não precisa fazer anestesia geral. É uma cirurgia que o paciente pode operar e ir pra casa no mesmo dia com toda a segurança. Aqui fica a minha dica. É uma cirurgia simples, mas que tem toda a relação, principalmente com o processo psicossocial de uma criança e que a gente pode corrigir essa patologia, esse desvio que tem de orelha, posicionamento de orelha e contorno da orelha, de uma forma simples, bem tranquila, com resultado praticamente imediato e com um pós-operatório muito tranquilo. Aqui fica a nossa dica. Eu sou o Dr. Flávio Rezende. Qualquer dúvida pode acessar o nosso site www.drflaviorrezende.com.br ou procura um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que ele pode te orientar e também te oferecer um melhor tratamento. Legenda Adriana Zanotto